Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá pessoas, tudo bom? Eu sou o Hyde, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar de jogos aí que não eram para existir. Sim, existem vários jogos que você não imagina que esses jogos quase sequer não existiram, não foram feitos ou até iam ser abandonados. Às vezes a gente vê um jogo que a gente acha tão bom e a gente não sabe qual foi a grande treta para poder fazer esse jogo se tornar realidade. E isso acontece com muitos jogos que, cara, a gente não imagina mesmo. E hoje nós vamos falar basicamente dos aqui jogos que supostamente não iriam existir, não eram para existir, mas graças aí à sorte, ou alguns ao azar, porque nem tantos jogos aqui são bons meus amigos, eles acabaram conseguindo passar por aquele processo turbuloso de ser feito e felizmente saiu para o mercado. Aí viu a luz do sol. Então vamos falar basicamente desses games aqui em questão. Então deixa um like aqui para o Titio Ades aqui, ficar feliz e alegre. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E vamos falar desses jogos aqui. Vamos começar com a top 10 delicinha dos games, Bayonetta. Mano, essa mina aí é legal. Toda hora eu fazia minha câmera descer um pouquinho ali para poder tentar ver algumas partes interessantes desse personagem que muito me interessa o seu molde 3D, um molde 3D bem feito. A Bayonetta, que basicamente é a personagem aí que come o Dante no Café da Bahia. Ela é tão mais overpower, é tão mais exagerada que o Dante Devil May Cry. E olha que o Dante Devil May Cry é exagerado para cacete. O The Bayonetta é um jogo criado aí, feito pelo mesmo criador. Hideki Kamiya, etc e tal. E esse jogo aí, ele saiu o primeiro lá. Foi lançado pela SEGA. Porém, o cara queria fazer uma sequência. Tinha ali planos para rolar um Bayonetta 2, etc. Mas isso na realidade quase não aconteceu. E a gente tem que agradecer imensamente para os fãs de Bayonetta, principalmente. Graças a essa empresinha aqui, a Nintendo, sim. A Nintendo foi o que fez Bayonetta virar realidade. Tanto que uma das condições era o jogo ser exclusivo da plataforma da Nintendo. A SEGA, né, decidiu não trazer dinheiro para o jogo, não fazer investimentos. E a platina ficou ali de mão atadas. Porém, a Nintendo falou, não, vamos apostar aí no Bayonetta 2. Vamos lançar esse jogo aí. Vamos ver popôs, cabelos. E decidiu aí apostar. E graças a Nintendo, o próprio criador fala que o jogo nunca veria a luz do sol. Então foi um jogo que quase não existiu aí, se não fosse a mão da Nintendo para fazer. E ele voltasse a se tornar realidade. Muitos fãs queriam ver a continuação de Bayonetta. Se tem um jogo que teve muita sorte de ter nascido, talvez seja o Devil May Cry, velho. Porque a história dele é muito louca. O Hidetakikami, que inclusive é o criador do Bayonetta, da Patino Games. Esse cara muito louco, esse japa insano. Ele era para fazer um Resident Evil novo. Ele ia estar na frente do projeto lá do Resident Evil 4, inclusive. É, aquele jogo mesmo que tem mod para um cacete. Esse cara aí, ele era funcionário da Capcom na época. E ele começou a fazer o Resident Evil dele, que de acordo com ele era legal e estiloso. E ele pegou um personagem que levou um nome muito louco lá de Tony. Ele tinha uma força e inteligência muito altas e conseguia umas habilidades lá por meio de biotecnologia. Então ele começou a fazer um jogo muito mais, tipo, viajadamente do que um Resident Evil que era survival e começou a se distanciar de forma absurda. Para muitas empresas, isso seria motivo do cara cancelar o projeto e mandar ele fazer outra coisa. Ainda bem que tiveram a visão de tirar isso aí de Resident Evil e mandar ele fazer o próprio projeto dele. Que foi aí que nasceu realmente o Devil May Cry. Que veio a ser esse jogo consagradíssimo nos dias de hoje. Eu imagino se eles deixassem esse projeto rolar. O Resident Evil ia ser odiado porque ele ia ser uma coisa totalmente diferente do Resident Evil. E não ia vender nada para a franquia. E o Devil May Cry nunca iria existir. E não ia ser um jogo tão marcante quanto ele foi um dos maiores jogos de hack and slash de todos os tempos, cara. É muito louco ver isso. A gente consegue até ver alguns reflexos disso na própria câmera do Devil May Cry, né? Que era uma câmera puxada dos Resident Evil antigos. Aquela câmera que ia mudando corrompo você passava em algumas partes do cenário ali. Aquela câmera fixa, né? Só que no Resident Evil 4 eles mudaram isso. E acabou virando o jogo que virou. Então é muito bom que Resident Evil 4 continua sendo Resident Evil 4 que é muito bom. E Devil May Cry surgiu que é bom pra caramba também. Isso aqui foi muita loucura. Ainda bem que fizeram essa divisão aí. Senão ia ser uma bosta. Um jogo que quase não viu a luz do sol. E cá entre nós eu não ligaria tanto dele não ver a luz do sol. Tudo bem. O jogo ele meio que tentou se redimir. Ele melhorou bastante em relação ao que ele era. Que é o No Man Skies. No Man Skies foi um jogo repeto de tretas aí no seu lançamento. Principalmente pelas suas grandes mentiras. Trailers mentirosos. Mostrando uma coisa que o jogo não chegou nem aos pérdios do que ele viria a ser. Aquela aventura livre de exploração espacial. Cheio de coisas pra fazer. Poder encontrar amigos. Um mundo totalmente gerado com mapas, planetas. Totalmente novos, cheio de coisas. E chegava lá e era basicamente tudo a mesma coisa. Tudo o mesmo cenário. O jogo foi bem cagado no seu lançamento. Pode-se dizer que talvez seja em parte por causa do que aconteceu. Que fez quase o jogo ser cancelado. Talvez. Talvez preguiça apenas de desenvolvedores também. Talvez. O fato é que No Man Skies, o estúdio da produtora dele, a Hello Games. Sofreu um problema na época que teve uma tempestade. Que, cara, simplesmente alogou tudo. E destruiu parte toda dos equipamentos dos caras, velho. O que é triste pra caramba. Ainda mais pra uma empresa que é indie. E uma empresa indie é a que mais sofre em questão disso. Porque elas sempre estão correndo com aquele orçamento super mega limitado na merda mesmo, mano. E os caras aí ficaram pavorosamente loucos. Tanto que eles tiveram ideia na época de abrir ali coisas no Kickstarter. Pra arrecadar fundos. Pra poder comprar materiais novos. Porque não tinha outra opção. E os caras estavam realmente muito ferrados. Eles perderam muita parte do projeto. E eles tiveram que recomeçar a correr atrás do tempo. E quase por pouco no Ben Skies simplesmente não é cancelado. E é um jogo aí que não veria a luz do sol. E que muitos, sinceramente, não se importariam disso acontecer. Mas eu fico triste. Mesmo num jogo sendo ruim, eu não gosto de ver desgraça dos outros, não. Temos mais um aqui da Nintendo. Earthbound. E ele já apareceu em algumas listinhas aqui do canal. Porque ele é simplesmente um RPG sensacional. Ele é conhecido lá no Oriente como Mother 2. Mas veio pra cá com o nome de Earthbound. Que eu já expliquei que na época não tinha Mother Run aqui na parte ocidental. Esse jogo é conhecido lá pelo Japão mesmo. E eles decidiram trazer com um novo nome pra poder pegar um público novo aí pro jogo, etc. O jogo é um RPG excelente. Tem personagens excelentes. São crianças lutando contra um alienígena que começa a modificar várias coisas no planeta. E tem uma história bem legal, bem divertida. Esse jogo, inclusive, influenciou muito a cultura pop como o próprio Stranger Things. Things. Que fala a palavra. Things. E eu canso de babar ovo pra esse jogo. Porque eu entendo que ele é um jogo muito importante. Que deveria receber mais reconhecimento. E, inclusive, ele foi um jogo que quase não saiu. Ele teve vários problemas na sua fase de desenvolvimento. Cara, era um jogo que tava totalmente bagunçado. Os desenvolvedores já haviam atrasado por anos aquilo ali que era pra sair. E já queriam cancelar o projeto. Não ia pra frente e tal. E ficou uma loucura que soa pra poder lançar esse jogo, meus amigos. Graças ao mito Satoru Iwata. Um mestre. Cara, o cara é mestre da programação. Que, inclusive, virou futuramente presidente da Nintendo. Descanse em paz, Satoru Iwata. O cara muito importante pra ilustra. Ele foi que fez o Modern continuar. Senão o jogo simplesmente não iria sair. O cara chegou, tomou frente do projeto. Melhorou coisas ali que simplesmente o código não tava funcionando. Ele pegou, fez, modificou várias coisas na programação. Que fez o jogo andar e conseguir sair em um ano e pouco. Algo que, pra eles, isso não ia acontecer, mano. Então, esse cara simplesmente salvou um jogo que não iria sair de forma nenhuma do jeito que ele tava. E esse cara aí é o conhecido como salvador do Modern 2, a Earthbound. E graças a ele, inclusive, pode existir o último jogo da franquia. Que é considerado o melhor que é o Modern 3. E se eu falasse que, possivelmente, você nunca teria jogado The Witcher 3 na sua vida? É estranho. O jogo que foi tanto marco pro mundo dos games. Muito possivelmente não existiria se não fosse o jogo de cintura da CD Projekt naquela época. Isso tudo porque uma maldita empresa, mongol, teve a ideia de pegar um projeto e criar o The Witcher White Wolf. Esse projeto, basicamente, era uma versão do The Witcher 1 para os consoles. Como o The Witcher 1 tinha sido feito focado no PC. A plataforma que ele foi desenvolvido não tinha nenhum foco para os consoles. Então ele teria que ser totalmente readaptado. E os caras falaram, não, relaxa aí, CD, a gente consegue. Traz aí pra nós. Eles conseguiram o investimento da Atari. Beleza, vamos lá. Vamos fazer isso aí. Acontece que cada vez mais o projeto ia ficando engasgado. Ia ficando no fundo do poço. E eles não conseguiam trazer a versão do The Witcher. Cada hora mais, a produtora lá que pegou o jogo pra fazer, o widescreen games, falava pros caras mandar mais dinheiro que não tava conseguindo, não. Chegou uma parte, uma época, que eles acabaram pagando mais pra poder financiar esse White Wolf do que o próprio desenvolvimento do The Witcher 2, cara. E aí acabou que eles, não, chega, eles cortaram o fechado, eles quase foram à falência. E nessa época ainda tava rolando aquela crise de 2008 lá. Então, quase que os caras realmente faliram. Eles conseguiram ali entrar em acordo com o Atari pra não tirar totalmente o dinheiro deles, senão eles iam na merda mesmo. E aí eles conseguiram, trabalharam e lançaram o The Witcher 2. E aí foi o estouro, né, que eles fizeram direitinho. E que pôde ser possível sair depois do 2, né, graças ao dinheiro que eles arrecadaram. Investir num jogo muito maior e grandioso que veio ser o The Witcher 3. Então, por pouquíssimo a gente não teria o The Witcher 3, muito menos o anúncio de Cyberpunk agora. E uma das maiores empresas, melhores empresas de todos os tempos, por enquanto, né, a CD não estaria aí no mercado hoje. Foi por pouco, hein. Outro jogo que faz suar uma gotinha de suor no canto da testa por quase não ter saído foi GTA. E sim, esse jogo aí que definiu muita coisa sobre jogos de mundo aberto. Ele começava, né, quem não conhece os GTAs mais velhos da vida, era aquela visão de mundo aberto, só que de cima pra baixo mesmo, com aqueles personagens assim, aquela visão top-down, loucura, muitas doideiras. Isso era GTA. E GTA foi um projeto até bem ambicioso e era difícil de executar na época. Coisa que fez os caras ter bastante desavença ali, tinha coisa que às vezes eles queriam fazer e não funcionava muito bem, eles tinham que mudar a forma daquilo que era feita pra deixar o jogo ser divertido. Acontece que toda hora, a DMA Design, que era a empresa que fazia o GTA na época, antes da Rockstar, os caras tinham que toda hora reportar como que estava o desenvolvimento do jogo. E basicamente toda semana, os caras queriam cancelar o jogo, mas os caras sempre davam alguns argumentos, tentavam lutar contra pra poder fazer o projeto se tornar verdade. Que se fosse, se os caras fossem mão mole, o jogo teria sido cancelado sem dó. Só que os caras lutaram pelo osso, GTA saiu, e eu acho que eles estão bem felizes com o resultado, né? Né Rockstar? Rockstar tá nadando na grana hoje. Se você não jogou, no mínimo você ouviu falar da franquia Final Fantasy. E essa aqui é uma verdadeira sobrevivente, meus amigos. Porque a Square Company, na época, que não era nem Square Enix ainda, o criador, inclusive, da série Final Fantasy, o Hinobaru Sakaguchi, ele tinha a ideia de fazer um último jogo dele, que se não desse certo, ele ia desistir do mercado de games, voltar pra faculdade. Era a última esperança dele, né? O jogo ia se chamar Fighting Fantasy. Porém, como diz o nome atual, né? Era a última chance, era o último sonho dele. Era a última chance de fazer, talvez, a Square conseguir alavancar como uma empresa grande. E aí surgiu o nome Final Fantasy, né? Fantasia Final, que era a última tentativa do cara. E como a gente pode ver hoje em dia, né? Deu certo. O jogo foi um sucesso comercial, o seu primeiro. E aí hoje a gente já está, o quê? Final Fantasy XV, aí vem o VII, daqui a pouco a gente olha pra trás, já estamos no Final Fantasy 58. E por aí vai, mano. Final Fantasy foi um sucesso e não vai acabar nunca. É um jogo bom, um dos melhores RPGs aí. Com exceção do XIII, mas em geral é muito bom. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui um comentário falando sobre o vídeo. Dá um like e se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, meus amigos. Um grande beijão no popô e fui!